Ah, 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 pessoal, pessoal, a Ravena, a Ravena está aqui, ela está ali, ela está ali, a nossa super crush, será que finalmente vou conseguir dar um beijinho nela hoje, pessoal? Ai, eu estou aqui com você caída no chão! Caramba, olha, ela está ali mesmo, mas o que será que ela está fazendo com outra Ravena caída no chão? Olha, tem mais uma Ravena, que isso, são clones! Você é uma maldita impostora, você nunca vai descobrir que eu vou acabar com você! Ai, eu não consigo acabar com você, então eu vou te deixar um presentinho! Caramba, pessoal, vocês viram o que ela fez, ela acabou matando os outros, ai, que soiteira! Agora eu vou dar o fora daqui com o meu carro, antes que a polícia apareça, eu vou embora por aqui, ó! Ai, caramba, já sei, vou pegar aqui no meu carro! O que é essa rapaziada? Ah, rapaziada do mal, não vi nada! Ah, já sei, vamos, vamos espioná-la, ela não pode descobrir que nós estamos aqui, o que será que ela vai fazer na casa dela? Hahaha, vou pra minha casa encontrar o meu crush! Caramba, não pode ser! Nós somos apaixonados por ela, ela não pode ter outro crush! Oi, Jajão, oi, Pedro, toma! Ai, Felipe, clube! Galera, parece que a Ravena bruxinha do mal, dos jovens titãs, está indo para a sua casa... ...bijar alguém! Bora ver quem é, então já vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal BrickGamers, e não se esqueça... ...se me siga no Instagram! Ai, tá, legal, pessoal! Peraí, 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 eu vou fazer um xixi! Ela vai fazer xixi, ela vai fazer xixi! Deixa eu guardar uma coisa secreta aqui no meu carro... Já sei o que nós podemos fazer, vamos descobrir o que ela está guardando no carro dela! Calma aqui... Vem, pessoal, vem, pessoal, vem, 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 psss, psss, psss... Ela não pode notar a gente, ela está mexendo! Aqui? Nossa, que investigação doida! Deixa eu ver o que tá... Olha! Olha o contato que está no celular dela! Eu sabia que tinha intrusos me seguindo! Ah, Sonic, Robin do Mal e Mutano! Não, não tem ninguém te seguindo, Rabena! Ai, o que vocês pararam de fazer aqui? Estavam querendo ajudar, né? Na verdade, nós estávamos simplesmente andando pela rua e aí nós vimos você, Rabeninha! Olha, eu não quero que ninguém me siga! E se alguém seguir, olha o que eu tenho pra você! Pra você e pra você! Tchau, galera! Minha moto do suspeito traidor! Pessoal, nós não podemos deixar ela aí! Vambora, 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 vambora! Ai, caramba, eu não acredito! Entra todo mundo na fã e vamos seguir aquela bruxa maldita! Ai, ela é muito filha da mãe! Mas mal sabe ela que eu coloquei um GPS bem na moto dela! E eu posso ver pelo mapa! Olha o índice da moto dela ali! Oi, Carlos! Tudo bom, Carlos? Quero banana! Isso, coloquei banana pra dar uma mão! Ela chegou! Ah, não, chegou, não! Eu achei que ela já ia encontrar alguém ali! Aqui, na esquerda, no matinho secreto! Caramba! Ela tem um matinho secreto! Quem será que ela vai encontrar nesse matinho? Uma pouca roda! E... Ai, carilha! Vamos seguir, vamos seguir! Seguindo sempre a bruxinha na pena! Ai, 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 ai! Oi, amor! Como que você tá? Ainda bem que eu encontrei... É, e ninguém me seguiu! Não precisa ter a pro... Ai, pode ficar quietinho mesmo! Aqui, você é o amor da minha guarda! Caramba! Ele não fala nada! Eu estou me sentindo no canal do Maurício Moura! Ai, caraca! Olha! Ela está beijando o Homem-Aranha! Pessoal, nós não podemos deixar ela beijar o Homem-Aranha! Eu quero que ela seja a minha namorada! Quer saber o que eu vou fazer? É melhor você dar o fora daqui, Homem-Aranha! Na verdade, eu vou sair daqui pra ninguém ver a gente! Tchau! Vou me vingar desse Homem-Aranha apunhalhando ele pelas costas! Aí, Homem-Aranha! Toma! Toma, Homem-Aranha! Toma! 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 Que há, milho de ideia! Otário! Tá, agora eu tenho que tentar dar um beijo na bruxinha! Será que ela vai voltar aqui pra ver o Homem-Aranha? E ele vai estar completamente caído! Ai, meu Deus! Toma! Não passava de um clone! Vocês foram enganados pela bruxinha e vocês nunca vão... Toma, Homem-Aranha! Toma, Homem-Aranha! Toma! Ai, ai, ai! Sonic, batam nele! Vai, pessoal! Vai, pessoal! Toma, Homem-Aranha! Toma, Homem-Aranha! Toma, toma! Eu sou mais forte que vocês! Toma! Que isso! Pessoal, vou pegar! Vou pegar! Vou empotropelar ele! Ah, vai fugir, Robin! Vai fugir, Robin! Vai fugir, Robin! Toma! Toma, Robin! Vocês são imortais! Não! Dá licença, Sonic! Pendeu, Homem-Aranha! Toma, Homem-Aranha! Não, 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 não! Olha a bruxinha, a bruxinha na avena! Toma, bruxinha! Não, 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 não! Ai, não, não! Ai, você bateu na avena! Quer saber? Toma! Toma! Toma aqui, ó! Homem-Aranha, seu otário! Toma, toma! Toma! Eu sou mais forte que você! Nunca! Volte aqui, Homem-Aranha! Que a perda de você! Toma! Toma! Robin, você é um herói de merda! Eu que sou mais forte de todos! Você nunca vai beijar na bruxinha! Ela é minha namorada! Ah, errou! Pelo menos, eu nunca mais poder destruir a minha van! Vamos, pessoal! Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Não, vamos fugir! Volta aqui, Ravela! Vamos fugir daqui! Vamos fugir daqui! Perseguição! Agora eu vim para cima! Vou embora! Vou embora! Vou embora! Ah, volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Corre, corre, pessoal! Corre, pessoal! Vou furar o seu pneu! A polícia deve estar na nossa cola também! Ai, caramba! Toma, 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 toma! Vem cá, Gilda! Volta aqui! Não! Já sei o que eu vou fazer! Nossa! Seis minutos! Capota, capota, capota! Não! Eu vou acabar com você! Volta aqui! Vamos correr! O Homem-Aranha vai vencer! Do nada, do nada! Eu vou acabar com você! Olha a polícia! Pega aí os policiais! Não, a polícia! Sabe aqui! Toma, 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 toma! Volta aqui, homem! Aqui! Uh! Somos com cinco estrelas! Cinco estrelas! Você está foragindo da polícia! Eu vou acabar com você! Não, não, não! Não! Isso! Para, para, para! Vocês vão morrer! Ah, não! Despistou! Vamos embora, vamos embora, vamos embora, pessoal! Despistamos o Homem-Aranha! Despistamos o Homem-Aranha! Boa, boa, boa! Agora está falando de despistarmos a polícia! Pronto! Despistamos a polícia também, pessoal! Pula! Uhul! Yeah! Peluta e teia! Tá! Agora eu quero ver se a... Ah, não! Pode ficar batendo aqui! Ainda bem que eu não bati! Robin! Ravena? Robin! Sai de mim, é tua terra! Eu estava te testando para ver se você era muito mais forte que o Homem-Aranha! E você conseguiu fugir dele! Como assim? Era só um teste, boy! Olha só! Vem aqui! Pronto! Beijinho da cura-cura! Agora você ficou só na cura-cura! Eu estou todo quebrado graças ao seu teste, Ravena! Mas isso foi bobo! Aqui! Toma! Ingrito! Nojento! Sai daqui! Ah, eu te odeio, Ravena! Galera, parece que o Mutante ficou traumatizado com a Ravena! Ele vai buscar agora uma nova apaixonite, né? Enfim, eu espero que vocês tenham se divertido com essa brincadeira! E se você gostou, vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal Brick Games! E não se esqueça, respeite as pessoas mais e coma comida saudável! Até a próxima! Tchau, gente! Valeu!